Música Hey guys, aqui é o Zed Hunter e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estou com mais um vídeo de Naruto Storm 4, certo? Então vamos lá, vamos para a história do Sasuke, terminar aqui a parte da história do Sasuke, certo? E vamos aqui para essa parte, onde o Hashirama estará lutando contra o Madara, mas vai ser o final da luta, certo? Até porque o Sasuke foi atrás do Orochimaru, reviveu ele logo após ele ter derrotado o Itachi, certo? Com isso, eles foram atrás de reviver os Hokages, só que eles não podiam reviver os Hokages por causa daquele Jutsu Que o terceiro Hokage usou, por exemplo, que selava suas almas E aí ele está usando o Jutsu para quebrar esse Jutsu que selou as almas deles Para poder utilizar o Edo Tensei e revivê-los, certo? Como reencarnações impuras Porque o Sasuke queria fazer várias perguntas para os Hokages Porque a intenção do Sasuke era de destruir a vila de Konoha Até que ele muda de ideia, né? Porque o segundo Hokage, ele diz que os Uchihas tinham uma doença por poder e tal E acabavam se tornando bem perigosos, certo? E aí ele muda de ideia e até quer salvar, ajudar a salvar Konoha Barra, ajudar a guerra e tal E queria se tornar meio que o Hokage Mas aí vai, né? Vai acontecer até uma parte que não aparece no anime, certo? Sobre os Hokages estarem desafiando o Sasuke Até porque o Sasuke não enfrenta os Hokages Isso não aparece no anime, mas vai estar aparecendo aqui Outras coisas interessantes desse encontro com o Sasuke, né? É que se eu não me engano é aqui que o Hashirama conta a história, né? Do Madara e dos Uchihas para ele, né? De como surgiu, de como aconteciam as coisas, né? A guerra, que até porque as crianças morriam bastante Porque elas eram muito utilizadas no campo de batalha Que era a briga do Senju contra os Uchihas da época, né? Bem no início, antes da vila de Konoha ser criada, né? Porque foi criada com um tratado entre os Uchihas e os Senjus, né? Um tratado de paz que selava toda aquela treta que eles tinham E com isso eles criaram a vila juntos, certo? Outra coisa interessante também, né? Que é bom falar É que a vila de Konoha é composta por vários clãs, certo? São vários clãs que se aliaram junto a essa vila Para estar criando ela Como o clã Burami, o clã Sarutobi E aí vai, né? Foi essa junção de clãs que criou essa vila Então, vamos lá Aqui é o finalzinho da luta do Hashirama contra o Madara A gente não vai estar podendo usar jutsu de finalização Esse Hashirama aqui, nessa parte, ele vai estar bem foda Com o Bano pra porra, eu gosto bastante O único jutsu que a gente vai ter disponível é esse aqui, né? Eu não acho um jutsu muito forte e não muito danoso, né? Mas vamos lá quebrar aqui o Madara Odeio quando o combo pega-se no ar, né? E não dá pra usar o combo em suficiência toda Vamos quebrar ele aqui Sempre quando aparece combo break, armor breaker A roupa do personagem é meio que rasgada, né? Já despertou ali o modo awakening do... Do Madara Tomem cuidado agora, né? Com o modo awakening dele quando desperta Que ele pode usar Só toma cuidado com os carregamentos de chakra Nossa, o cara já me tacou um katum no meio da lata Aqui a gente vai ter que finalizar normalmente Sem precisar usar jutsu, né? São os requerimentos, se eu não me engano Acho que a gente matou ele E... Vencemos aqui o Madara, certo? É uma luta sem nenhuma dificuldade alguma, né? Uma luta bem fácil E... Uma coisa interessante também sobre o Hashirama E também que eu sempre tive dúvida na história do anime É que não mostram como foi realmente a morte do Hashirama, né? Só mostram, só dizem... Só diziam que era uma doença que matou ele, né? Que ele morreu por causa de uma doença E acredito eu que foi alguma coisa dessa luta Referente a essa luta que ele teve com o Madara Que causou a morte dele, né? Aqui o Madara pensou ter derrotado o Hashirama Só que aí o Hashirama utilizou um jutsu, né? De trocas E acabou matando o Madara Entre aspas, né? Porque o Madara forjou a morte dele Nesse momento o Madara não morreu Ele só foi derrotado Mas ele conseguiu despertar o Rinnegan nesse momento, certo? E, enfim... Outra coisa interessante é que o braço do Hashirama parece estar meio... Com uma cor estranha, né? Eu pesquisei alguns sites Disseram que foi uma mordida Mas não faz muito nexo Mas é algo assim, né? Aí nesse momento vocês podem estar vendo o braço dele meio bugado E foi isso, né? Mas não temos mesmo... É... A informação do porquê a morte dele, né? Como foi a morte dele... É... Assim bem dizida, né? A gente não tem essa informação Mas acredito eu que tenha sido por causa da luta que ele teve com o Madara Que foi uma luta muito pesada Uma luta bem complicada Que até o próprio Madara ficou todo fudido por causa dessa luta, né? Mas beleza Terminamos aqui essa parte Subimos aqui o nosso ranking Pra A... Bem, eu não tô conseguindo fazer S Porque eu tomo algum dano desnecessário Essa parte que eu nem vou mostrar pra vocês Que eu já contei pra vocês, né? Até anteriormente Que foi o Madara criando a Aldeia da Folha junto com o Hashirama, certo? Que o Madara que deu o nome de Aldeia da Folha e tudo mais Foi ele que criou o nome da vila E o Madara ali ia ser o Hokage da vila, certo? Só que com isso, né? O irmão do Hashirama disse pra ele que os Uchihas poderiam ser perigosos e tal E com isso eles fizeram o quê? O Hashirama no momento Ele mesmo se proclamou o Hokage E não o Madara E com isso começaram a diminuir os poderes dos Uchihas E os Uchihas acharam que tava tudo bem Tava tudo tranquilo Tava favorável Focar mais um sufoca E com isso Acabaram não ouvindo o Madara, né? Que iriam diminuir o poder dos Uchihas Pra tentar alguma revolta Eles não ouviram isso, né? Que o Madara tava falando E foi o que realmente aconteceu, né? Porque qualquer coisa que acontecia na vila, assim, né? Já botava a culpa nos Uchihas Como foi o evento da Kyube Que até também foi bem suspeito, né? Porque controlaram a Kyube através de um Sharingan E com isso, né? Falaram o quê? Foi os Uchihas Foi os Uchihas que fizeram isso Mas não foi Foi o Obito, né? Mas, enfim Aí foi, né? Que o Danzu acabou separando os Uchihas Colocando eles em um lado isolado de Konoha, certo? Porque os Uchihas deles ficavam no meio Porque os Uchihas ficavam no meio de Konoha Porque era força policial, né? E com isso Para que agissem com mais eficiência Meio que eles ficavam lá no meio Do centro de Konoha, né? E aí o Danzu colocou eles lá Num fim de Konoha, né? Um lugar bem menos acessível E, beleza Vamos lá Vamos aqui para essa parte Onde os Uchihas Eles estão testando os poderes do time Taka, né? Que é o time do Sasuke E vamos lá Isso não tem no anime Só para deixar avisado Não tem no anime O jogo adiciona muita coisa no anime, né? E, beleza Vamos lá Vou estar pulando as cutscenes, né? Por causa dos direitos autorais Que até porque a gente não tem Nenhuma shane Ou algo do tipo Para que evite isso Então vou estar pulando Para que não ocorra problemas Beleza Essa vai ser uma luta bem treta Bem difícil Porque os Hokages Eles têm uma vida a mais Que você Então regaça Quebra eles O máximo que der Porque vai ser uma luta treta Uma luta bem treta Vai ter o Sugetsu E o Jugo Te ajudando Acho eles bem inúteis Nessa parte Nem vou pegar eles Mas beleza Essa é uma das lutas Que eu mais morro, né? Porque é uma luta bem difícil Tentar logo tirar A primeira barra de vida Deles aqui Tirei a primeira barra Boa Acertei Cara, esse Jutsu É muito bonito E beleza Conseguimos aqui acertar Certo? Agora vamos para a próxima parte Que Opa galera Tive que dar um pequeno corte Porque eu recebi Uma pequena entrega Certo? Dos meus cartuchos De tinta E com isso Eu tive que dar Uma pequena pausa Aqui, né? E beleza Caramba O cara me vendou Dois Jutsus Ao mesmo Ah não Vai ser quebrado Agora na porrada Toma Deixa eu carregar aqui Meu chakra Ele não deixa Se você está carregando O chakra Ele vai diretamente Destacar esse Jutsu Então é um filho da mãe Bom, agora ele está ferrado Beleza Agora ele vai utilizar O humanoide de madeira Certo? E a gente vai estar Um pouquinho fudido Mas é normal Tranquilo, né? A vida tem dessas Pula, pula Opa Conseguimos aqui Não adianta usar O Jutsu dele, né? O Jutsu do Sasuke Apertando duas vezes O botão Certo? Que não vai adiantar Não funciona Contra esse humanoide De madeira aqui Vamos só descer Na porrada aqui Ai Pula, 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 pula Opa Conseguimos Bom Aqui vocês tem que correr Se vocês tomarem Isso aqui vai tomar Um dano bem Cabulosão Aí ó Vocês não adiantam Usar isso Mas o primeiro Jutsu O Jutsu primeiro Controle de chamas Do Sussano Vai funcionar Só toma cuidado Com esse dragão dele Que irrita bastante Toma bastante cuidado Ai Nossa, tirou muito Da minha vida É muito apelão Isso Só tomando cuidado Aqui né A gente ainda está Na vantagem Da luta Então vamos tomar Bastante cuidado Toma cuidado Quando ele estiver Carregando isso Que isso aqui Dá muito dano Cara Quando ele começa A defender Assim Enche o saco É muito chato Toma cuidado Aqui O Jugo Estava meio que Ajudando a gente A carregar o chakra Vamos lá Descer a porrada Bom, ele já está Na vida vermelha E Beleza Agora vamos ter Os comandos Aqui Certo Beleza O Hokage Vai estar usando O seu Jutsu De água Droga Não consegui apertar O comando Na hora certa Isso Foi ruim Bom, isso não tem No anime Só para reforçar Não tem no anime Certo Até porque o Sasuke Está nem aí Para os companheiros dele Ele meteu Foda-se né Para os amigos dele Os companheiros Do time Taka Ele meteu Foda-se Apertar para cima Para o Sasuke Pular Pular Do lado agora Para ele desviar E para o outro lado Para ele cortar As árvores Certo Esse Jutsu Também não é Mostrado no anime Certo Vamos aqui Usar o Susano Para abrir Essa couraça Né Apertar B rapidamente Aqui E conseguimos Ativamos o Fator secreto Né Que é essa Esse pequeno flashback Né A gente só vai conseguir Se acertar esse comando Perdemos muita vida Cara Eu não sei se eu vou conseguir Pegar S Mas beleza Conseguimos aqui E derrotamos O Hokage Entre astros Porque ele não vai morrer Porque ele se regenera Por causa Que ele é um Edo Tensei Mas beleza Pelo menos Pelo menos O avanço E com isso Os Hokages Eles meio que Aprovam O Sasuke Certo E o Sasuke Vai diretamente Para a guerra Ajudar O Naruto E os outros Ninjas Certo Com os Hokages Só que ele não aparece No momento Certo Da treta Que aparece Jube Certo Ele aparece Num momento Mais crítico Beleza Terminamos aqui A parte do Sasuke Certo Que não é uma parte Muito longa Certo E agora vamos Para a última parte De todos esses arcos Aqui que a gente teve Certo Dessa pequena parte Desse capítulo Aqui vamos ter Meio que o Next Sharper Preview Cada isso aqui É um capítulo Cada parte Disso aqui É um capítulo Temos Cinco capítulos Se eu não me engano Cinco capítulos E agora vamos Estar indo Para o próximo Capítulo Do nosso Game Terminamos o primeiro Capítulo Foram 7 vídeos De capítulo Então provavelmente Vai ser menos Nos outros Porque o primeiro Capítulo Ele é sempre Mais longo No próximo Capítulo A gente vai Estar enfrentando O Obito Certo Com a Jube Certo Ele utilizando O poder Dos 6 caminhos Certo E o Sasuke Barra Naruto Vão se juntar Para poder derrotar O time 7 Vai se reunir E aí vai acontecer Várias fitas Várias fitas Mesmo Então No próximo episódio Do nosso Detonado A gente vai estar Já no segundo Capítulo Certo Então É isso pessoal Valeu Falou Até a próxima Com mais vídeo De Naruto Storm 4 Desculpa pelo corte E até a próxima